Música Diz assim E era a hora terceira E o crucificaram E por cima dele estava escrita a sua acusação O rei dos judeus E crucificaram com ele dois salteadores Um a sua direita e outro a sua esquerda E cumpriu-se a escritura que diz E com os malfeitores foi contado E os que passavam blasfemavam dele Meneando a cabeça e dizendo Ah, tu que derribas o templo E em três dias o edificas Salva-te a ti mesmo e desce da cruz E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes Com os escribas Diziam uns para os outros Zombando Salvou os outros E não pode salvar-se a si mesmo O Cristo O rei de Israel Desça agora da cruz Para que o vejamos E Acreditemos Bíblia na cadeira Vamos orar Quero uma breve oração Mas uma oração de quem é grato Pelo que Deus tem feito por você Querido Amém Não fique tímido Abra os seus lábios em oração comigo Para que Deus fale conosco Amém Deus querido Te exaltamos Te engrandecemos E Te bendizemos Nesse momento estou com a responsabilidade de ministrar a tua palavra Deus eu sou apenas um pequeno vaso escolhido nas tuas mãos E a minha simples missão nesta noite É ministrar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração Falar ao meu Deus nesta noite tão especial Sobre a tua pessoa Ó Jesus Cristo Tu és o nosso Senhor Tu és o nosso Salvador Por isso nesse momento Retira todas as forças contrárias ao fluir desta palavra e deste culto Joga por terra a dispersão O desânimo Os espíritos de inquietação Enfermidade Opressões E outros mais E que nesse momento os teus anjos os auxiliem E que aquele que acredita no poder da palavra Ó Deus haja sobre ele agora Uma unção de renovo Me dá mais microfone Uma unção de vitória Uma unção de poder Quem é batizado no Espírito Santo É momento de se renovar agora Quem não é pode dar glória a Deus Porque enquanto você glorifica Deus te enche de poder E nós te pedimos Fala conosco E nos remove Agora 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 E você Um tema simples E didático Eu quero falar aqui sobre O tema desta noite Sobre A ceia Do Senhor Sobre Jesus Cristo O nosso Salvador Eu peço a atenção de todos Por gentileza Porque nesse momento É muito importante Ser frisado Os valores contidos Na biografia Na história Do Senhor Jesus No período em que ele veio Entre os homens Sofreu Fez grandes obras Mas depois foi exaltado Como o filho de Deus O texto está nos falando Sobre o momento Da crucificação Aqui Já Após A última Páscoa Que hoje É a nossa ceia Ele já tinha partido O pão Já tinha revelado O traidor Já tinha cantado Alguns hinos Já tinha passado O único cálice Que era bebido Por todos No momento Para aqueles que estavam Presentes E saindo rumo Ao Getsemane Ou Jardim das Oliveiras Lugar da prensa A nossa Oliveira Verdadeira Foi prensada Foi moída Ele sentiu Uma aflição tal Que o médico E também Escritor Do Novo Testamento Lucas Diz Que ele chegou A suar Gotas de sangue Tamanho Era o estresse Na medicina moderna Ele estava tendo Quase um AVC A neurismas Cerebrais Estavam acontecendo A todo momento Por causa do peso Da responsabilidade Que estava Sobre os seus ombros Muitas pessoas Perguntam Dentro da história Alguns estudiosos Como Jesus Pôde carregar Uma cruz Tão pesada Como aquele homem Poderia Ter a façanha A força De levar Um madeiro Tão cruel A ponto De pesar Toneladas Eu quero dizer Para você Que embora A arte Principal Já ficasse No gólgota Esperando A parte Transversal Ou chamada De patíbulo Era também Muito pesada Eu pensando Comigo Eu lembrei De uma coisa Jesus Era o homem Mais forte Do mundo Que isso Pastor Sim Jesus Era o homem Mais forte Do mundo Por que? Porque primeiro Ele não tinha Pecado E segundo Para suportar O que ele suportou Tinha que ser Muito forte Fisicamente Emocionalmente E espiritualmente São essas Três forças Que eu ministro Sobre a tua vida Olhando para o nosso Cristo Receba Em nome de Jesus Força física Força emocional E força Espiritual Mas O que eu quero Falar aqui O porquê De Jesus Ter conseguido Levar a cruz É muito fácil Porque Mais pesado Do que a cruz Que ele carregou Foi a responsabilidade De ser o salvador De todas as almas Que existem No universo Que nasceram Que vão nascer Todas elas Estavam Sobre Os ombros De Jesus Isso sim É peso Tem gente Que quando cuida De uma alma Fala Meu Deus Como é pesado Pregar o evangelho Para uma alma Orar por uma alma Tem mães aqui Que fala Como é difícil Educar um filho Cuidar de um filho Imagina um homem Cuidar de toda A humanidade Esse homem É o nosso Jesus Só dá glória A esse Jesus Quem foi salvo Ou quem teme a ele Quem está Atrás de coisas Desse mundo Não está nem Para essa mensagem Mas quem como eu Ama falar Desse Jesus Já sentiu O frio na espinha E já está Sentindo vontade De adorar Ora managa Pega no ombro Do irmão Aí fala Irmão Fica ligado Irmão Jesus está querendo Te dar uma benção Poderosa Hoje Se liga no trono Da glória Esquece as coisas Dessa terra Porque hoje É noite De renovo Espiritual Aleluia Voltemos ao texto Do Getsemane Vem os soldados Do tempo Ele é preso Ele é levado Ao Sinédrio A casa de Caifás Tem um julgamento Pelo fórum religioso Judaico Depois ele vai Para o fórum Monárquico O político Está sendo levado A Pilatos Que representa O reino de Roma Cessa Pilatos Leva Jesus Para a Galileia Aonde Herodes Estava Porque quando ele dizia Este é o rei dos judeus O povo de Jerusalém Dizia Ele não é nosso rei Ele veio da Galileia Então Levam Jesus Para a Galileia Ali Herodes Esperava ver dele Algum sinal E não vê nada Manda ele de volta A Jerusalém Para a Judéia E ali Está um homem Chamado Barrabás E era Páscoa E Pilatos Não querendo Crucificar a Jesus Coloca-se Uma suposição Uma alternativa Dizendo Olha Tem dois homens aqui Este que Diz ser o rei dos judeus E este que é um salteador Um homicida A quem vós quereis Que eu solte E a multidão Diz Se você conhece a história Solte Barrabás E crucifiquem Jesus Pilatos Com medo De não fazer O que o povo Dizia E com medo Do povo Chegar a Herodes E também As autoridades romanas Dizendo que ele estava Defendendo o outro rei Ele preferiu Entregar Jesus Para ser açoitado E crucificado E é agora Preste atenção Na cruz do Calvário Que nós lemos Estas palavras O texto Vai nos mostrar Que ele está Sendo zombado Ele está sendo Humilhado Pelas pessoas Que o viam Naquele momento E olhando Para este texto Eu vi A palavra Vejamos E acreditamos Eles disseram Oh Cristo Rei de Israel Desça agora Da cruz Para que o vejamos E acreditamos Quando eles estão Dizendo isso Eu vejo a ironia Da incredulidade humana Jesus Preste atenção Estava em um momento De muito sofrimento Os seus discípulos Estavam com medo Os seus discípulos Estavam desesperados Pelo que estava acontecendo E naquele momento Jesus também Estava dando Dando uma lição Aos seus discípulos E a todos Que estavam vendo Aquela cena Que lição é essa? Que aquele A quem Deus Chamou Deus cuida Até o fim Jesus poderia ter desistido Sim ou não Sim Jesus poderia ter falado Eu vou sofrer Por causa desse povo Eu não Eu vou aceitar A proposta Do diabo Eu vou querer Os reinos Desse mundo Que a humanidade Se lasque No quinto dos infernos Jesus poderia ter feito Essa escolha Sim ou não Mas eu quero dizer Que enquanto o primeiro Adão Foi infiel Num jardim E numa vida saudável O nosso segundo Adão Foi fiel No vale da opressão E da tentação E do sofrimento Jesus foi fiel Porque ele sabia Que o pai Não ia abandoná-lo Que Deus estava com ele E que aquele sofrimento Era passageiro Aleluia Aleluia Queridos O nosso maior exemplo É Jesus Se estamos com dificuldades Na vida Para tomar decisões Escolhas É Jesus o nosso alvo É Jesus o nosso referencial Como é que eu vou pensar A respeito dessa situação Tente voltar os teus olhos Para a palavra E ver como Jesus Pensaria Como Jesus faria Como Jesus agiria E você vai ter vitória Quando você estiver Diante de uma decisão Seja dirigido Pelo Espírito de Cristo Porque ele é O exemplo maior Eu falo isso Por quê? Porque ele permaneceu Até o fim Jesus não foi algo passageiro Mais de dois mil anos Se passaram E ainda se fala De Jesus Até os tentam esconder Essa verdade Que nosticistas Asseticistas Tentam dizer Que Jesus não existe Que o cristianismo É coisa de louco Que a Bíblia É uma piada Mas vem a arqueologia Aleluia Vem a história Escava Mexe o cutuca E acha fatos Que comprovam Que Jesus esteve Nessa terra Que a Bíblia É verdadeira Que ele é O filho De Deus E Romanúcia Pode glorificar Porque ele merece A glória é dele O louvor é pra ele É esse Jesus Que você tem Ele é o nosso herói Ele é o nosso exemplo Ele é o nosso tudo Quando eu olho pra Jesus Eu fico forte Eu fico empolgado Porque como você Eu passo por momentos ruins Também Eu passo por momentos Difíceis Também Mas eu vejo Meu Jesus Triunfando na dificuldade Eu vejo Meu Jesus Perseverando Na humilhação E na dor Aí eu vejo Que se ele conseguiu Eu também consigo Porque ele está comigo Se ele conseguiu Você também consegue Porque ele está contigo Vem comigo Eu quero ser breve Mas a história de Jesus É resumida de uma forma tríplice Que forma é essa? Nós vemos o início da sua história No início Porque eu quero dividir Em início Meio E fim Isso Do Jesus Entre os homens Porque Jesus não tem fim Ele é eterno Aleluia Mas entre os homens Ele teve um início Ele teve um meio E ele teve um fim Esse início Eu chamo de fase anônima No início Ninguém sabe Quem é Jesus No início Ninguém conhecia Jesus A primeira vez Que Jesus foi pregar Na sinagoga Que ele convivia Eu estive lá No monte Do precipício Onde tentaram jogar ele por terra Porque ele se diz ser O Messias Segundo a história E eu estando nesse lugar Eu vi Que no início Ninguém reconhece Quem nós somos No início Ninguém reconhecia Que Jesus era Jesus Quando ele Pronunciou Palavras de verdade As pessoas Se escandalizaram Começaram a dizer Mas quem é esse maluco Esse louco Isso aí é um carpinteiro Isso aí é um filho de José Isso aí nasceu No nosso meio Aqui na Galileia Nesse bairro pobre Isso aí não é ninguém Ele está ficando doido Está dizendo que é profeta Está dizendo que é filho de Deus Eu quero dizer uma coisa Quando Jesus Estava iniciando O seu ministério Ele já estava Dando uma lição De cara Para a minha E para a tua vida Quando Jesus Te chama No teu início No início Da tua história No início Da tua chamada No início Do teu ministério Ninguém vai acreditar Em você Ninguém vai imaginar Que você pode ser Alguém Na vida E Jesus Passou por isso O pessoal Ficava olhando E dizendo Enlouqueceu Talvez você pense Quantas vezes Eu falei para a minha família Que eu vou ser crente Que eu vou servir a Deus Na igreja Eles ficaram rindo Eles ficaram dizendo Isso aí é loucura Ficou doido É conversa de maluco Ei Jesus passou por isso O início não é fácil Não Só que Jesus Perseverava Aí como ele Perseverava E não olhava Porque as pessoas Falavam Porque se você Quiser servir a Deus Você não pode Ficar ouvindo Todo mundo Você tem que Ouvir uma só voz A voz que vem Do trono de Deus E era isso Que Jesus fazia Ouvia só A voz do Pai Os homens diziam Não é filho de Deus Nada Aí Jesus dizia Meu pai disse Que eu sou E acabou Os homens diziam Não vai ser profeta Coisa nenhuma Eu não sei se Deus Está falando com alguém aqui Mas eu estou dizendo Que Jesus dizia Os homens não acreditam Mas Deus falou Que eu sou profeta Ah O povo dizia Ele não vai ter sucesso Nenhum Aí Jesus dizia Mas o meu pai Diz que eu vou ser Glorificado Na terra Aleluia Jesus ouvia A voz do pai E ele permaneceu Fazendo Como ele permaneceu As obras Começaram a ser manifestas E a fama Começou a ser divulgada Tem um homem aí Que veio da Galileia Que anda com mais doze Rapaz Onde esse homem chega É morto Ressuscitando É um tal de cego Vendo É um negócio de limpo Ai Leproso Saindo limpo O negócio é forte A gente vindo com fome Com cinco pão Saindo com um monte De pão multiplicado Aonde esse homem anda Rapaz Ele é profeta Quer saber isso aí? É o filho de Deus Segunda fase Agora é a fase do meio É o sucesso Ele planta E agora ele está colhendo O que plantou Ele está sendo honrado É o momento Onde você começa A ter a sua fama Divulgada Tem pessoas Que passam por essa fase Servindo a Jesus No decorrer dos meses Dos anos Com fidelidade Chega um tempo Que o homem reconhece E fala Não, fulano É dedicado mesmo Fulano prega mesmo Fulano é homem de Deus É mulher de Deus mesmo Jesus passou por essa fase E eu profetizo Que tem gente Que vai passar por essa fase aqui Talvez você começou agora E os homens falam É fogo de palha Isso aí não vai durar Isso aí não vai durar não Eu quero ver No passar dos tempos Eu quero ver no mistério Quando a roda gigante girar Porque é assim que dizem Em alguns lugares Que a vida é como uma roda gigante Tudo bem Nesse momento Ninguém acredita Mas quando a tua fama Começa a percorrer Aí os homens começam A reconhecer Aí já começam A convidar Jesus Para ir na casa deles Aí quando morre alguém Chama Jesus Que ele tem poder Para ressuscitar morto Até o chefe da sinagoga Que não gostava dele Junto com a sua equipe O seu clero Vai atrás de Jesus Porque a sua filha Estava doente De tão doente Adoeceu e morreu Então queridos Quando a fama chega Todo mundo o reconhece Isso é a segunda fase Essa fase é boa É quem não gosta De ser reconhecido Você vai no lugar E as pessoas disserem Vai aí um homem de Deus Vai aí uma mulher de Deus Vai aí um profeta Que Deus usa ele Ora, revela O manto cai A glória de Deus Se manifesta E Deus opera Aleluia Os incrédulos Porque eu não sei Se tem incrédulo aqui Mas se tiver problema É seu Os incrédulos Ficam tudo doídos E mordendo Porque Deus começa a honrar Deus começa a levantar Na terra Aí você tem que ficar Mastigando seco Assim dizendo É, tem um são mesmo É, pensei que ia morrer ontem Hoje está vivo Cheio do poder Tem que ser assim Jesus passou por isso E eu e você também Passamos querido Jesus passou por essa fase Muita fama Judeia Judeia, Samaria Galiléia Todos os lugares Se falavam de Jesus Mas chega a terceira E última fase de Jesus Que é a fase final Que é a fase do sofrimento E da perseguição Preste atenção aqui Agora a glória mudou Por quê? Porque quem faz sucesso Automaticamente faz inimigos A unção atrai Atrai sim Atrai cura Atrai vitória Mas também atrai problema Então a unção de Jesus Atraiu tudo Tanto coisas boas Como coisas ruins E agora estão tramando Para tirar a vida dele Uma vez Disseram Vocês vão matar ele Acabou Traga esse homem Prendam ele Leve para cá Que a gente vai dar cabo Na vida dele Os soldados foram até Jesus Quando chegaram perto dele O que Jesus estava fazendo? Você conhece a história Pregando Falando de Deus Falando do amor de Deus Quando aqueles guardas Ouviram Jesus pregar Eles perderam as forças Aí de repente Eles voltam E aqueles que mandaram Os guardas Falam Cadê Jesus? Nós não pagamos vocês Para trazer ele preso Sabe o que os guardas disseram? Ah sabe o que é? O negócio é o seguinte A gente até ia pegar ele A força Ia prender Ia levar Mas Ele estava pregando Um tal de amor do pai Meu Deus E a gente perdeu as forças Como é que é? Como é que vocês fizeram isso? Aí os guardas disseram Mas Nunca ninguém falou Como aquele homem Oh rabassante Momentos de perseguições chegam Mas Deus está no controle É necessário Eles não poderiam Prender Jesus Enquanto o pai Não permitisse E dissesse É a hora Jesus está sabendo Que a hora está chegando O Espírito Santo Está falando para ele Porque ele dependia Do poder do Espírito Santo Aqui na terra E o Espírito Santo Falava Está chegando a hora Está preparado? Jesus Estou Está chegando a hora Está preparado? Estou Você sabe que hora é essa? A hora da cruz A hora dos espinhos A hora que os mais íntimos Iam abandonar A hora desse texto Que nós lemos Quando essa hora chegou Jesus estava no Jé de Sêmane E quando ele foi orar Ele se sentiu só Porque ficou aquela coisa Pai Afasta de mim Esse cálice Vai doer Pai Eu vi o tamanho do prego Eu vi o chicote Pai Eu vi as pessoas Me cuspindo Afasta de mim Esse cálice Mas toda a vida Seja feita A tua vontade Jesus estava dizendo Se eu aceitei o início Se eu aceitei o meio Levanta a mão Porque eu estou profetizando Para a tua vida Essa terceira fase Que você passa Deus está nela Deus tem um propósito Com ela Não é para a morte Porque em breve A ressurreição Vai bater na porta E Deus vai dizer Eu te provei Mas eu te aprovei Te aprovei Te aprovei Te aprovei Eu te aprovei Meu Deus É isso que nessa cena Nós estamos aprendendo Ser constante Ser firme Chegou a hora Ele orou Os discípulos estão dormindo Uma, duas, três vezes Chamou Ninguém quis ouvir Agora falou Basta Já chegou o traidor Agora já era Vou me levar Vocês não vão poder estar comigo Chegaram os guardas Perguntaram Aonde está Jesus O Nazareno Quem é Jesus A Bíblia vai dizer Que ele disse Eu sou Só que ele Esqueceu Ele falou Como Deus O eu sou Que apareceu Na sássia Para Moisés Foi o mesmo Que falou Na boca dele Quando ele falou Eu sou Pode me pegar Todo mundo recuou Aí o Espírito Santo Se você falar Eu sou Eles não vão te prender Porque eles não tem autoridade E os guardas Ficaram recuados Aí ele teve Para falar Não Eu sou Jesus Aí os guardas Vieram Pegaram ele Eu já falei No início Da mensagem Esbofeteado Cuspido Mas No alto Da cruz O texto Vai dizer Que meneavam A cabeça Olhar Olhar De reprovação Você já passou Por isso As pessoas Olharem para você E fazerem assim Você é cheio De sonhos E a pessoa Olhar Balançavam a cabeça E diziam Esse aí Não fazia Acontecia Onde é que ele está Agora Tiveram a audácia De falarem Tu não é o filho De Deus Porque você não desce Você mesmo Dessa cruz Tem fase Na nossa vida Que ninguém entende Mas não é crente Não é vaso Está passando Essa prova Está nessa Humilhação Está nessa cruz Lascado Sabia que não era nada Que Deus não estava Com ele Só passa por isso Quem Deus chamou Pastor Você está dizendo Que servir a Deus É ruim Não Não terminei A mensagem Eu não terminei A mensagem Meneavam a cabeça Zumbavam Salvou os outros Agora não consegue Se salvar Irmão A pessoa Jesus ajudou Um monte de gente A estar naquela situação A ingratidão humana É tão grande Que em vez de Ter respeito Pelo que ele fez E se calarem Não Tiveram a audácia De zombar Não salvou os outros Um ressuscitou ali Curou ali Pregou ali E aí Está desse jeito Agora Quando eu fico sabendo De homens de Deus De mulheres de Deus Que caíram Vem no meu coração Sentimento de respeito E temor Eu sei que muitos Se alegram Babam Riem Pegam o WhatsApp E olha que Essas pessoas Oraram por você Ajudaram você E você é o primeiro A dizer Caíram Está na lama Acabou o sonho Acabou o ministério O inferno Está de pé Quando eu fico sabendo Que um homem de Deus Uma mulher de Deus Caiu Eu me calo Em respeito Por quem essa pessoa é E pelas obras dela Na terra Por quem Eclesiastes Está dizendo Não zombe Daquele que caiu Porque Deus Pode olhar do alto E ver Você rindo dele E por causa Da sua zombaria Deus pode mudar A história dele Isso aconteceu Com Jesus Zombaram Salvou os outros Não pode salvar A si mesmo Desce da cruz Oh rei Jesus sabia Que isso era necessário Deus tinha um propósito Com isso O texto vai dizer Mais adiante Que ele exclamou Eloi Eloi Lema Sabactanin Aramai Quer dizer Pai Meu pai Porque me desamparaste Deus não tinha desamparado Jesus Era parte Da etapa Da vida Ele tinha Que passar Por isso Para ensinar A mim A você Pega o nome Do seu irmão Assim Que ele está babando Está dormindo Falar para ele Jesus é o maior Exemplo Diga Jesus é o maior Exemplo Olhe para cá Sabe por que Jesus tinha que Passar por isso Sabe por que Pergunta Assim por que Pergunta Por que Porque Eu e você Iremos passar Pela mesma coisa Todo salvo Passa pelo início Do anonimato Pelo momento Do sucesso E pelo momento Das perseguições Da humilhação Mas a boa notícia Porque evangelho Significa isso Boas normas A boa notícia É que a cruz Não pode Matar Envergonhar Frustrar O ministério Do nosso Jesus A zombaria O descrédito Não fez ele Recuar Porque ele Confiava em Alguém Muito maior Ele sabia Quem tinha Chamado ele E não foi Homem na terra Mas foi O criador O pai eterno Que selou ele Com o olho De alegria Aleluia Ele entrega O teu espírito A Deus A bíblia Vai dizer Que a sua alma Desce ao ar De seu corpo Vai para a sepultura O teu espírito Está no céu Passa-se três dias Chega no domingo O corpo A alma E o espírito Se unem de novo E Jesus Está ressurreto Jesus Está vivo Quando Maria Madalena Vai no sepulcro A pedra Está rolada Eles vão buscar Um difunto Mas não tem Difunto lá Tem o rei Dos reis O senhor Dos senhores Aquele que é a vida É a ressurreição Ele estava vivo Não acharam Jesus Na tumba Porque cemitério Não é lugar Para homem de Deus Jesus estava No jardim E quando ela viu Caiu prostrada Dizendo Raboni Rabi Mestre Ele diz Vai Diga aos outros Que eu ressuscitei Que a zombaria Acabou Que a humilhação Acabou Que a prova Acabou E eu fui Aprovado Você entendeu A mensagem Você entendeu Que o que Jesus Passou Ele está ensinando Para você A prova Vai acabar A humilhação Vai acabar E você vai ser Aprovado Quem vai ser Aprovado Aqui Quem acredita Que Deus Te chamou Pula Dessa cadeira E dá Um grito De glória Hoje A ressurreição E a glória Vão chegar Na tua porta Você está Dizendo Eu não aguento Mais Os homens Me humilharem Ei Os homens Não sabem De nada Deus Escrever A tua história Do início Ao final Ai Hebreus Vai dizer Salmo 24 Vai dizer Quem é Esse Quem é Esse Ai Um anjo Que sabia Falou É porque Você não sabe Quem é ele Porque quando Ele estava Aqui com a gente Ele estava De outro jeito Agora ele está Com o corpo De homem Esse Que você está Perguntando Anjo É o rei Da glória É o que Venceu A morte É o que Venceu A cruz Ai o anjo Lembra Entende Ah é o meu senhor Vitorioso Ai desabra-se Portões E portas Eternas Para que Entre O rei Da glória Quem é Este rei Da glória Ele É o senhor Quem serve Esse Jesus Está fraco Dá um grito De glória Ai meu querido Eu estou Abaixo Eu estou sentindo Uma glória Aqui Eu estou sentindo Um fogo Santo Ai Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Porque Jesus Está enchendo o crente Aqui de esperança Jesus está dizendo Para o crente Aqui Que a humilhação Vai passar E você vai ter Vitória 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 Oh meu Deus Ele venceu Ele venceu E você é vitorioso Você é vitoriosa Celebra a vitória Glorifica Está na cara Do diabo E adora Meu Deus Aleluia Aleluia A história Não ia acabar Com tristeza Não História triste É só para quem Não tem Jesus Só para quem Está desviado Só para quem É ateu História de crente É história Com final feliz Alá e a Sorecomenévia Jesus é o maior Exemplo Ele disse Através da vida Dele Eu passei É conseguir Porque o Pai Me deu força Você que crê em mim Vai passar E vai vencer também Porque o Pai Vai te dar força 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 Eu estou terminando A mensagem Fique de pé Querido Dizendo para a igreja Hoje Não importa Não importa Não importa A zombaria A humilhação Não importa Você já sabe O final Você já sabe O que é que vai dar Isso aí É uma fase É um processo Deus é por nós Igreja Se zombarem De você Dizendo Era crente Era cheio Do poder E está nessa situação Está nessa cruz É prova Para ser aprovado Sustenta Dando glória Ao Pai Como Jesus fez Não recua Porque o socorro Chegou A honra Chegou A glória Chegou Deus vai honrar Aqueles que são Fieis Ele é Mai Ocore Mas Seria Lá Jesus Deu o exemplo Para ninguém Desistir Por isso Jesus não gosta De covarde Porque ele Não é covarde O covarde É aquele Que tem pouca fé Não crê Naquele Que chamou Ele Jesus Não olhou Para homem Meu negócio Não é com homem Se o homem Creu Não Quem me chamou Foi Deus E ele Me prometeu Veio o homem Veio o diabo Falar o contrário Ele formou Ele ficou Em Deus No Pai E nesse momento Querido Você Que vai Cear Eu queria que A equipe Viesse ministrar Aqui Aleluia Glória a Deus Queria que a equipe Viesse ministrar O mesmo hino Que foi cantado Aqui no início Aleluia O que nós vamos nos preparar Para essa mesa Se você é batizado Nas águas Querido E essa palavra Entrou no teu coração E você entender O que Deus quis dizer Para você Que é tempo De continuar Acontece o que acontece Aleluia É tempo De permanecer Aleluia A honra vai chegar Aleluia Continua fazendo o bem Continua servindo a Deus Continua ofertando Dizimando Pregando Orando De interceder Deus vai O abandono Cessou Seu respirar Em trevas Encontrou O filho A guerra Começou A morte Enfrentou Todo o poder Nas trevas Vencido A terra Estremeceu O sepulcro Se abriu E nada Vem Será Seu Grande Amor Ó morte Onde estás O rei Ressuscitou Ele Venceu Pra sempre Exaltado É Pra sempre Amorado É Pra sempre Ele Venceu Ressuscitou Ressuscitou A terra Estremeceu Re autour Benef Venceu Ressuscitou Ressuscitou Ressuscitou